Ainda na tarde de ontem, a Federação de Futebol Piauiense emitiu o parecer sobre a possibilidade dos jogos da primeira divisão do campeonato acontecerem no estádio de Picos. A comissão reprovou as condições em que se encontra o local, sobretudo o gramado. Agora, o jogo que estava previsto para acontecer no Gigantão da Malva, dia 20 de janeiro, será no estádio de Oeiras. Apesar de ter perdido a oportunidade de jogar em casa, a Sociedade Esportiva de Picos se prepara para encarar o 4 de julho no próximo sábado. Andréia Monteiro acompanhou os treinos do Zangão e traz os detalhes. A semana começou a todo vapor para a Sociedade Esportiva de Picos. Após a derrota de 3 a 0 contra o River na abertura do campeonato piauiense, o time agora se prepara para fazer diferente na próxima partida. Expectativa boa, boa. Apesar do resultado negativo, a equipe se comportou bem, criou várias chances de gol. Esperamos agora reverter, né? Precisamos buscar esses 3 pontos. Mesmo não sendo aqui em casa o jogo, vai ser em outra cidade, mas continua sendo nosso mando de campo e a gente vai fazer de lá a nossa casa. A estreia não foi como a gente estava se preparando durante a nossa competição. Não foi como a gente desejou essa estreia. Foi um placar bem, possamos dizer que difícil para nós. Não estava esperando por esses resultados. Mas futebol é assim mesmo. Isso acontece às vezes, é trabalhar para que a gente possa buscar a primeira vitória. A CEP até chegou a marcar um gol durante o segundo tempo do jogo, mas foi anulado pela arbitragem. O comportamento da equipe foi muito bom, tendo em vista que a gente enfrentou o favorito a conquistar a competição, mas a gente viu que dentro do campo o que prevaleceu foi o trabalho. A gente foi um time bem intenso, tanto é que a gente finalizou 12 vezes, o River apenas 5. Mas nas 5 que eles finalizaram, eles conseguiram fazer 3 gols. E agora a gente trabalhar essas questões, esses momentos pontuais que a gente falhou para a gente chegar no jogo do 4 de julho e recuperar esses 3 pontos. A gente sabe que nesse campeonato sempre vai ter dificuldade, né? Então a CEP já vem enfrentando dificuldade desde estrutura, local para treino. Então o adversário é mais um quesito que a gente tem que enfrentar. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. A Sociedade Esportiva de Picos volta a campo no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Gerson Campos e enfrenta o time 4 de julho. O jogo estava previsto para acontecer aqui em Picos, mas após a vistoria da federação no estádio Elvídeo Nunes de Barros, o local foi alterado. Felizmente a gente tem que jogar em Oeiras, né? Não temos o nosso campo. Mais uma dificuldade, mais um fator que vai contar e não conta a nosso favor. Mas como eu conversei com os atletas agora, a gente tem que passar por cima, não tem como lamentar. Infelizmente a nossa única praça de esportes, ela não vai poder receber o time da cidade, o torcedor não vai poder assistir. Mas a gente tem que passar por cima disso e buscar a vitória a qualquer custo. Apesar de não ter se saído bem na estreia, a equipe do Zangão está animada e pretende balançar a rede no jogo do final de semana. Muito confiante, o trabalho está sendo bem feito, o grupo é bom. Muito confiança para a competição. Apesar dessa derrota, mas a gente vem trabalhando no dia a dia, para que sábado a gente possa fazer um bom jogo e sair vitorioso.